Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Tigre, vamos ver quem manja da... Ih, eu acho que ninguém vai pegar essa referência, cara, eu acho meio difícil. E hoje eu estou aqui com meu querido Alanius, porque nós vamos falar dele, cara, nosso querido Cano, sim, no Mortal Kombat aí, no filme do Mortal Kombat, no caso, porque, assim, muita dúvida tem sido levantada com relação ao personagem e a sua participação dentro do filme ali, muita gente achando que ele vai ser um personagem anti-herói, como tinham dito naquele roteiro vazado, que ele vai ser um personagem que vai estar do lado dos mocinhos e tudo mais, muita gente preocupada com isso, mas calma, galera, a gente tem algumas coisas para poder mostrar para vocês aqui que pode ser que provem o contrário aí e é o que a gente acredita também. Mas antes de continuar, já sabe o procedimento, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site melu.net, a plataforma roxa de lives e os grupos do Telegram e do Discord, está tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Então vamos lá, meu querido Alanios, vamos dar uma recapitulada primeiro aqui no que a gente sabe sobre o Keno do filme até agora. Primeiro, a gente tinha visto aquele roteiro vazado, onde diz que o Keno seria um anti-herói, fugindo completamente do que é o personagem. A gente já ficou bastante com o pé atrás ali, falando que seria muito zoado isso se acontecesse, seria escroto e tudo mais. Daí, chegou esse texto do site EW.com, com várias informações do filme ali, que inclusive, a gente até aproveita para dizer para vocês, pessoal, o Greg Russo, no Twitter dele, falou que tem muita coisa errada naquele texto, tá? O Outerworld lá, na verdade é Outworld mesmo, os caras que erraram. O Shenzung ser imperador de Outworld, o Greg Russo falou também que está errado. Então, assim, muita coisa que foi dita naquele texto está zoado mesmo. Coisa que a gente já suspeitava e que a gente tinha comentado até em live para a galera. Daí, cara, tem um momento lá que eles mencionam o Keno, só que nesse ponto onde eles mencionam o personagem, eles comentam que ele está lá no santuário do Raiden, onde ele está abrigando os campeões que irão participar do Mortal Kombat. E no texto lá cita, Co chega lá e encontra Liu Kang, Kung Lao e o mercenário Keno treinando para o torneio do Mortal Kombat. Daí muita gente começou a falar, meu Deus do céu, Keno está com essa galera, está fugindo totalmente do que é o personagem, ele vai ajudar os mocinhos no torneio. As coisas não são bem assim, não é o que aparenta na nossa opinião. A gente conhece como é o Keno, a gente sabe que ele está ali dentro do Black Dragons, que ele é de uma organização criminosa e gosta de ferrar a Deus todo mundo. Daí, Alanios, nós temos aqui algumas imagens que a gente trouxe para a galera. Acabei de mudar minha perspectiva de tela aqui, ó. Nós temos essa primeira imagem, Alanios, onde temos a Sônia batendo no Keno, mano. E não deve ser de graça, na verdade. Se a gente for olhar por essa imagem, dá para entender que vai ter um conflito aí. E eu acredito que nesse momento aí vai ter uma parada do tipo... Eu estou no mesmo time que você, esse e tal, não sei o quê, para ela parar de bater e ele poder ferrar com tudo depois, entendeu? Exatamente, cara. O que a gente acredita aqui? O Keno, ele está dando uma de bonzinho. Ele tretou com a Sônia ali, a Sônia jogou ele no chão. Ele, pelo jeito aqui, está dando uma de tipo assim, me rendo, entendeu? Eu só quero conversar e tudo mais, que faz parte do plano dele para poder fazer alguma coisa no futuro aí. Daí a gente tem essa outra imagem do Keno aqui, onde ele está num lugar ali que eu não entendi muito bem qual é. Mas aqui também não quer dizer nada. A gente só vê a aparência do personagem mesmo aqui, com o olho biônico dele aqui que não está exposto. Que a gente acredita que ele deve apanhar pra caralho. Daí deve expor a parte cibernética que ele tem no rosto. Assim eu espero. Só que aí, cara, nosso querido roteirista Greg Russo, ele veio no seu Twitter lá e tem respondido muitas perguntas da galera com relação ao filme, entendeu? Aí, vamos lá. Vamos pro tweet do cara aqui, ó. Um cara pergunta pra ele, esse Bat Wayne 2021, qual foi o seu personagem favorito que você escreveu, no caso, né? Quando ele estava montando o roteiro ali. Daí ele responde falando o seguinte, ó. Boa pergunta e uma muito difícil. Eu devo dizer o Keno, porque ele é um babaca, ele é egoísta, que só olha pro seu próprio umbigo ali. E ele falou que foi divertido, was a blast, que foi demais ele ter escrito sobre o Keno. Então, olha só, o que a gente tá imaginando que vai acabar acontecendo aí nesse plot do Keno? Ele, de alguma forma, ele tá de conchavo ali com o Shinsung? Ou pode ser alguma outra coisa, a gente não sabe exatamente. Isso aí a gente tá teorizando aqui agora, tá? Pra poder passar informações sobre os guerreiros pra ele, ou então, de alguma forma, quando chegar a hora, entendeu? Ele revelar sua verdadeira face ali, que ele tá trabalhando pra outra pessoa, e atrapalhar os guerreiros da Terra de alguma forma, pra que o Shinsung possa sair na frente, entendeu? Possa ter vantagem, porque quem pagar mais, o Keno tá ajudando. A gente sabe muito bem disso. Lembram lá no Mortal Kombat X, que ele meio que fingiu ter um acordo com o Kotal Kahn, mas na verdade ele tinha um acordo era com a Milena, porque a Milena prometeu pagar mais. Então, assim, ele é movido pelo dinheiro, ele faz parte de uma organização criminosa. Esse temor que muita gente tá tendo aí, né, Alain, de que o Keno, ah, ele passou pro lado dos mocinhos, ele é o anti-herói, ele já não é o mercenário filha da mãe que a gente conhece. Não, cara, eu acho que não vai ser por aí, não. Eu acredito que em algum momento eles possam até fazer uma espécie de redenção pro Keno, criando uma situação onde ele foi lá, cumpriu o contrato, ferrou com tudo, mas ele sabe que se o Reino da Terra for pro espaço ele pode perder Black Dragon ou alguma coisa, ele vai lá e faz alguma coisinha que pareça que ele tá sendo bonzinho e tudo mais. Eu acho que eles possam em algum momento colocar uma redenção ali pro Keno nesse sentido. Porque queira ou não, mesmo sendo tudo que ele é de ruim, e todo mundo sabe que se tem um personagem que eu não gosto na franquia e tal, eu não consigo nem jogar com ele ao Keno. Mas o que eu acredito é que ele é também um guerreiro da Terra. Queira ou não, ele é. É um traidor, é um mercenário, é porco, é imundo, mas ele é um guerreiro do Reino da Terra. Então eu acho que de alguma forma eles vão querer trazer isso pra história, sabe? E quando o Alanius comenta esse negócio de redenção, galera, não é tipo assim, poxa, agora eu vou ajudar os bonzinhos, me tornei amigo deles do nada, né? Isso não. A questão da redenção dele é do seguinte, ele viu que vai dar ruim ele ajudar o Shenzung, aí ele falou, pô, eu tenho que pensar no meu. Eu ferrei os caras lá ajudando o Shenzung, achando que o plano dele era firmeza, mas eu acabei de ver aqui que o plano dele não é firmeza, eu vou fazer isso por mim. Pouco importa a galera lá do plano terreno que vai acabar se ferrando com isso, entendeu? Eu vou garantir o meu. Daí ele acaba traindo ali o Shenzung também, entendeu? Nessa jogada, pensando nele e na Black Dragon, não é que ele vai ficar amigo da galera. É, alguma coisa do tipo, eu fui pago pra fazer até aqui, e o resto agora eu vou garantir o meu do lado de lá e tá tudo certo, né? Porque queira ou não, o Kano é um mercenário, mercenário por natureza não tem time. Ele é movido por aquilo que vai trazer vantagem pra ele. E isso pode ser utilizado pra uma espécie de redenção do personagem ali, como um dos guerreiros da Terra, né? Em cima daquele lance, ele não vai ser bonzinho, ele não vai ficar do lado dos bonzinhos, ele vai ficar sempre do lado dele. E eu imagino o Kano tendo uma participação nesse filme, assim, trazendo muito problema pra essa galera, cara. Alguma das coisas que vão acontecer de ruins pros guerreiros ali, com certeza vai ter o dedo do Kano envolvido. Inclusive, a gente sabe que o Sub-Zero vai atrás do Kolo. Já foi dito naquele texto que o Shenzung manda, né? Eu tô achando que é o Kano que vai ficar dando a localização do Kolo pro Shenzung. Tipo assim, ele tá infiltrado ali na galera. A gente viu em um trecho lá que o Kolo vai estar junto desse pessoal. Então, o Kano sabendo disso e sabendo que o Shenzung pretende, que o Sub-Zero tá atrás dele e tal, ele vai caguetar. Falou, ó, Xangão, Xangão Alanius, o Kolo tá aqui com a gente, entendeu? Manda o geladão pra cá. Eu acho que ele possa ter um minuto de redenção pra ser aproveitado num futuro filme, porque senão teria que ser igual no Mortal Kombat antigo, né? Morre no primeiro filme ali. Há a possibilidade dele ter essa redenção pra ser reaproveitado e continuar na história. Porque sem ela, ele não tem outro fim, ele morre. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acham dessa nossa teoria com relação ao Kano aí? E com base também no que o Greg Russo apontou aqui pra gente. Vocês acham que vai ser isso aí mesmo que a gente comentou, entendeu? Que ele tá ali infiltrado, ele vai acabar mostrando quem ele é de verdade depois ali com o passar do tempo, que ele realmente vai trair a galera. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada, eu vou pra esquerda e direita. De cada um de vocês, até mais. Vamos! Vamos!